e que estando previsto na Constituição, o Judiciário teria a obrigação de garantir até em função da efetividade da norma constitucional. Aí a administração argumenta, é, mas o Executivo foi eleito pelo povo e para a gente prestigiar a democracia, a gente tem que respeitar a atribuição do Executivo em efetuar a política pública de saúde, não autorizando nesse ponto a intervenção jurisdicional, já que ele não é escolhido pelo povo e sim por via do concurso público. Mas aí a pergunta que se faz e o contra-argumento que se faz também é o seguinte, o direito à saúde está previsto na Constituição e a Constituição foi elaborada por uma Assembleia Constituinte que foi eleita também pelo povo. Então, se a democracia, por um lado, na eleição do membro da Executiva atual tem que ser respeitada, eu não vejo também como desrespeitar a democracia exercida pelo povo no momento de escolher a Assembleia Nacional Constituinte que votou a nossa Constituição de 88. Aí se argumenta, mas a Constituição de 88 diz que a saúde deve ser prestada realmente, mas a prestação da saúde deveria ser feita através de política social e econômica como está previsto na própria Constituição. Aí o contra-argumento que se faz é que essa política social e econômica evidentemente não pode deixar de prestar o próprio direito à saúde. Então a saúde é prestada de acordo com essa política desde que essa própria política não negue o próprio direito à saúde. Aí o argumento mais costumeiro, inclusive, é o da insuficiência de recursos e o da reserva do possível. Dizendo que não há dinheiro suficiente para financiar todo esse custo na área da saúde brasileira. E o contra-argumento que se faz é que, infelizmente, na maioria dos casos, o ente público não traz a prova dessa insuficiência de recursos e aí fica difícil para o juiz saber se ela realmente existe ou não. Como também o princípio da proporcionalidade, saber se, num caso concreto, o direito à vida vai ser ou não mais importante do que a finança pública, do que o orçamento público. Como, finalmente, inclusive, como argumentaram alguns especialistas aqui nessa audiência, senhor presidente, alguns gastos públicos que são realizados, muitas vezes, de forma maior do que os gastos da saúde e que talvez não tivessem tanta importância. Como foi o exemplo que um defensor público aqui deu a respeito do gasto público com a publicidade que chegou em determinado ano a quase dez vezes mais do que o gasto com a saúde pública. Se argumenta também que a concessão do direito à saúde na via judicial prestigiaria apenas a classe média, já que seria a classe média que teria o acesso ao judiciário. Ao mesmo no Nordeste, região na qual eu vivo, isso, sem dúvida alguma, não é verdade. A grande maioria das ações, talvez até mais do que 90%, são ajuizadas pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. E, evidentemente, ao ajuizar essas ações, esses entes vão verificar se a pessoa realmente é uma pessoa que tem necessidade de uma assistência judiciária gratuita e, portanto, não tem condição financeira suficiente ou não. Então, se realmente a Defensoria ou o Ministério Público for ver que a pessoa tem uma condição, o ajuizamento da ação seria por um advogado, que é uma circunstância que não acontece no Nordeste brasileiro. Ao menos como regra. Se fala também na necessidade de prévio requerimento administrativo. E que, inclusive, eu sei que é uma questão bem controvertida no âmbito judiciário, mas eu acho, inclusive, bem razoável. Apenas a questão que se contra-argumenta, e aí eu acho que é importante, é que, nos casos que forem muito urgentes, que não dê tempo para a pessoa postular administrativamente, porque senão ela vai morrer, evidentemente a gente tem que prestigiar o direito à vida e aí não poderia exigir, nesse caso concreto, o prévio requerimento administrativo. E também aqueles casos em que o medicamento está fora da lista, caso ele realmente seja necessário. Se o medicamento está fora da lista, a gente sabe que o ente público não vai conceder. Então, não há razão para, num caso de evidente e negativa administrativa, a gente exigir que a parte vá postular uma coisa que nós já sabemos de antemão, que será indeferida. Muito se reclamou aqui também a respeito da audiência prévia de gestores. Diz que o judiciário normalmente conserta as liminares sem ouvir a parte contrária. Da minha parte, não vejo, inclusive, problema na prévia oitiva da parte contrária. Apenas coloco algumas limitações que, da mesma forma que no caso do requerimento prévia na via administrativa, se a pessoa estiver correndo um risco iminente à sua vida, a gente não pode ouvir antes a pessoa, porque senão, na hora que a gente for tomar a decisão, a pessoa já morreu. Faço uma crítica sutil aqui ainda também, porque não é em todo caso o que acontece, a respeito da ausência de esclarecimento. Não é raro que o judiciário peça a informação ao ente público e essa informação seja uma informação através de uma peça jurídica, sem nenhum dado técnico da área médica. E certamente o juiz aí vai ficar uma situação muito difícil de não conceder, porque ele vai ter um dado médico da parte autora e se a parte contrária não trouxer uma informação médica, ele vai ficar simplesmente com uma única informação médica. Então, seria necessário que nessas defesas do ente público fosse apresentado um dado técnico formal através de uma equipe especializada em relação ao assunto. Isso não quer dizer de toda forma, como eu já tinha falado aqui antes, que a solução seja conceder tudo o que se pede, de forma alguma, ainda que seja em área de medicamento. Acredito eu que a solução esteja já com o que disse o ministro Gilmar na abertura dessa audiência. Ele falou que a solução seria o equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Não podemos adotar a posição radical nem da administração, nem a posição radical do administrado. E o que seria esse equilíbrio? A doutrina coloca esse equilíbrio numa expressão que já não é nova. Inclusive, o próprio Supremo já utilizou essa expressão, que é decidir com base no mínimo existencial. Ou seja, quando aquele pedido da parte foi imprescindível para a própria sobrevivência dela, realmente não haverá como o judiciário negar. Negar esse pedido. Mas aí, eu aproveito aqui ainda, para não parecer, inclusive, que eu estou só a favor de uma grande efetivação de políticas públicas através do poder judiciário, que não é o caso, vários limites que podem ser colocados que o juiz deve realmente pensar na hora de conceder liminares ou proferir sentenças favoráveis ao administrado. Em primeiro lugar, até para poder atender esse mínimo existencial, o juiz deve exigir a prova de que a parte não tenha efetivamente condição de adquirir aquele medicamento. porque se o Brasil, infelizmente, não tem condição de pagar o medicamento para toda a população, então, para que nós possamos atender o mínimo existencial, pelo menos que nós exijamos que a pessoa prove que realmente, no caso concreto, não tem condição de pagar. Porque se ela tiver, infelizmente, ela vai ter que adquirir por vias próprias para que a gente não prejudique o direito de outras pessoas que são mais necessitadas naquele caso concreto ou no caso específico do medicamento. Me parece evidente também que o judiciário não vai recusar a questão que a administração coloca de, ao invés de determinar o fornecimento de um medicamento específico, que se forneça um medicamento genérico ou outro medicamento similar que apresente o mesmo componente ativo. É evidente que o judiciário não quer causar prejuízo à administração. Se você demonstra que a parte está pedindo um remédio A que custa R$ 2.000, por exemplo, mas você está mostrando que tem outro medicamento que, inclusive, está na lista e esse medicamento tem o mesmo componente ativo, vai alcançar o mesmo efeito, e ele é muito mais barato, é claro que o juiz vai concordar. Agora, a questão é que isso tem que ser demonstrado. Muitas vezes o juiz não tem conhecimento de medicina. Ele não sabe qual é o remédio A ou o remédio B que funciona para a doença A, doença B, problema A, problema B. Então, se a administração mostrar que o remédio A, genérico ou não, é muito mais barato do que o remédio que está se postulando, sem dúvida nenhuma, todo juiz vai conceder o pedido que a administração está fazendo, eu não tenho dúvida. Concordo também com a administração na hora que ela fala que não podemos aceitar procedimentos meramente experimentais. Se aquele procedimento, aquele medicamento, não tem comprovação científica de resultado, inclusive podendo prejudicar a saúde do próprio juridicionado, é claro que o juiz não vai determinar que ele seja realizado. E aqui eu volto a tocar no mesmo assunto. O problema é que muitas vezes essa comprovação técnica não é feita. E o juiz não tem conhecimento de medicina ou conhecimento médico suficiente para saber se a informação do primeiro médico, o médico da parte, é ou não verdadeira. E aí, inclusive, eu peço que a defesa dos entes públicos tente sempre conseguir subsídios da sua área administrativa para poder fundamentar a sua posição na área da técnica da medicina, se assim pudermos dizer. Também tenho certeza que nenhum juiz vai se incomodar em priorizar os remédios existentes no Brasil. É evidente que se a gente tem remédio no exterior e remédio no Brasil, se o remédio brasileiro atinge o mesmo objetivo que o remédio no exterior, desde que isso também se demonstre, é claro que todo juiz também vai concordar e eu acho que essa deve ser a posição do Poder Judiciário, porque ninguém vai ter a intenção de prejudicar o SUS. E como um ponto base do equilíbrio, do mínimo existencial, o que eu coloco é que, embora nós tenhamos que priorizar, sem dúvida alguma, a política administrativa do SUS, até porque ela é estudada para isso, o Judiciário não tem, senhor Presidente, ele não tem como deixar de garantir o direito à saúde previsto na Constituição, em especial quando ele refletir na vida. Eu vou me permitir até adentrar já na conclusão, com essa palavra bem específica que é o direito à vida, com essa expressão bem específica que é o direito à vida, citando aqui, eu não gosto nem muito de fazer leitura em apresentação, mas vou me permitir fazer uma pequena leitura de um precedente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, onde ele mostra que realmente a questão é dramática. O Judiciário não está fazendo drama de uma coisa onde... não está fazendo drama onde o drama não existe. E eu vou ler. Prevendeu a parte autora o fornecimento de medicamento pelos réus, porquanto seriam indispensáveis à sua sobrevivência. Em decisão datada de 20 de abril de 2007, determinou o juízo a cor, o juízo de primeiro grau, que os réus fornecessem o medicamento indispensável à sobrevivência da autora, a cada 21 dias, durante oito meses. Tal medicação, todavia, foi entregue à autora apenas no primeiro mês. Comunicada pela Defensoria Pública da União a interrupção na entrega do medicamento, outra decisão foi proferida pelo juiz da cor, a qual, todavia, não teve tempo de ser cumprida, ante o falecimento da parte autora. Ou seja, é um caso típico, concreto, que efetivamente ocorreu, onde a gente vê que a deficiência da política pública, não suprida a tempo pelo Judiciário, findou por ocasionar a morte de uma pessoa. de maneira que eu quero encerrar minhas considerações dizendo que é preciso o equilíbrio, é preciso que nós evitemos o gasto do público desnecessário na área de política pública de saúde, desde que não permitamos que uma situação como essa que eu acabei de ler ocorra. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Ouviremos agora o professor Luiz Roberto Barroso. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, é um prazer e uma honra participar desse debate. Felicito vossa excelência não só pela convocação, mas no caso específico por ter sido o autor do anteprojeto que resultou na lei 9868 e que previu essa figura importante que é a audiência pública. Eu gostaria de declinar em primeiro lugar o meu ponto de observação no tratamento dessa matéria. Eu sou professor como algum saberão de direito constitucional. Portanto, meu primeiro ponto de observação da vida em geral é a partir da Constituição e portanto da centralidade da dignidade da pessoa humana e do dever do Estado de promoção e proteção dos direitos fundamentais. Sou filosoficamente convencido de que o papel do Estado e o papel da sociedade é assegurar as pessoas que vivam os seus projetos existenciais e ajudar a fazer com que as pessoas sejam o melhor que elas podem ser. Segundo lugar e o meu segundo ponto de observação eu falo aqui em nome do Colégio Nacional de Procuradores do Estado por delegação do doutor Rafael Francisco e consequentemente eu também estarei olhando para este problema à luz dos limites e possibilidades dos Estados membros da Federação do compromisso que esses Estados devem ter com a promoção na maior extensão possível do direito à saúde mas dentro de políticas públicas que possam ser organizadas. A pior coisa que existe para o sistema é a sua desarrumação a pior coisa que existe para o sistema é que as pessoas não queiram ser por exemplo secretários de saúde por medo de estarem sujeitas à prisão arbitrária ou sujeitas à ação de improbidade. Portanto eu acho que é preciso olhar para o sistema de modo a procurar equilibrar as demandas legítimas e as circunstâncias dos gestores públicos de uma maneira geral. E eu faço um comentário prévio senhor presidente sobre a questão em si da judicialização. A judicialização no Brasil ela decorre do modelo constitucional brasileiro e portanto em alguma medida ela é inevitável. Constitucionalizar é tirar uma matéria da política e trazê-la para dentro do direito e portanto existem prestações que o judiciário não pode se negar a apreciar e é muito bom que seja assim. Porém a judicialização tem uma óbvia faceta negativa é que na medida em que uma matéria precise ser resolvida mediante uma demanda judicial é sinal que ela não pode ser atendida administrativamente é sinal que ela não pode ser atendida pelo modo natural de atendimento das demandas que é por via de soluções legislativas soluções administrativas e soluções negociadas. a faceta positiva é que quando alguém tem um direito fundamental e esse direito não foi observado é muito bom poder ir ao poder judiciário e merecer esta tutela. A natureza desta audiência me impõe passar ao largo de um debate que seria muito relevante em teoria constitucional e em políticas públicas acerca da judicialização da legitimidade democrática do judiciário porque certas decisões devem ser tomadas por quem tem votos e das capacidades institucionais porque muitas vezes os juízes não são mais capazes do que os gestores públicos. Mas esse seria um desvio que aqui não seria possível fazer. De modo que eu gostaria de aceitar a judicialização como um fato e a partir de termos aceitado a judicialização como um fato de pensar em que situações o judiciário deve ser ativista e em que situações o judiciário deve se mover com autocontenção. Eu mais que tudo penso que o que nós precisamos nessa matéria é estabelecer parâmetros para que a atuação do judiciário possa se pautar por critérios de racionalidade e de eficiência. É a falta de critérios universais que tem tornado no âmbito dos estados o sistema extremamente desfuncional e desigual. E eu começo senhor presidente fazendo paralelamente à questão da judicialização uma reflexão que acho extremamente importante que é a questão prévia do orçamento. Há no Brasil um vazio que é o debate público sobre a elaboração do orçamento. Há um momento na vida democrática de todos os estados no qual se tomam as decisões e se fazem as escolhas as boas e as trágicas e esta discussão é negligenciada no Brasil. e portanto em um momento do segundo semestre de cada ano médicos ONGs pacientes as pessoas envolvidas no sistema tem que participar de um debate que tem que ser público e transparente que é a definição de quais políticas públicas de saúde vão ser prestigiadas e quais os recursos é que vão ser alocados a aquelas políticas públicas. Portanto nós temos judicializado e tornado este debate na ponta final mais importante do que o debate prévio que é estabelecer quanto onde e para que serão investidos os recursos. Todas as sociedades democráticas debatem quanto vai para a educação quanto vai para a construção de estradas quanto vai para a publicidade institucional e nós temos que estabelecer o quanto vai para a saúde e procurar determinar qual é o justo em saúde naquele momento e naquele determinado lugar. Portanto eu chamaria a atenção para um debate que paralelamente à judicialização precisa ser feito no Brasil que é o debate no momento da elaboração do orçamento. Ali sim é o espaço do grande debate público sobre as políticas de saúde no país. Eu feitas essas reflexões gostaria senhor presidente de apresentar algumas ideias relativamente simples e objetivas que podem contribuir para dar uma maior racionalidade ao sistema. A primeira proposta relativamente simples é a definição de quem será o sujeito passivo nas demandas por prestações de saúde. Há uma jurisprudência dominante que consagra uma solidariedade entre todos os entes federativos. Embora esta possa parecer uma decisão libertadora na medida em que assegura ao administrado receber a prestação de qualquer dos três entes do ponto de vista prático isto cria grande dificuldade administrativa e grande dispêndio desnecessário de recursos porque há três estruturas que passam a funcionar para em juízo atuarem para a defesa da fazenda pública. De modo que quando na distribuição do sistema seja clara a responsabilidade de um ente seja por ser um medicamento relacionado a atendimento básico ou estratégico ou excepcional quando o sistema for claro a jurisprudência precisaria em nome da racionalidade da eficiência e da economia de recursos escassos estabelecer que o réu da ação vai ser a entidade estatal responsável por aquela prestação e ponto com isso se evitam as multiplicações de atuações administrativas as procuradorias dos estados vivem assoberbados em muitas situações que não precisariam atuar e penso que quando haja dúvida razoável sobre quem é responsável aí sim parece natural que a jurisprudência se incline pela solidariedade a hipótese típica de atuação judicial e a que exige menor reflexão é aquela que pode ser expressa da seguinte forma onde o sistema se comprometeu a entregar um medicamento uma terapia um determinado procedimento e não entregou evidentemente a parte tem o direito de ir a juízo e obter essa prestação de modo que este não é um espaço controvertido e penso que isto seja fora de dúvida a questão ganha em complexidade quando alguém vai a juízo postular um medicamento ou um procedimento que não é oferecido pelo sistema e aqui portanto é que eu gostaria de concentrar as minhas reflexões finais de modo a construir um modelo em que ninguém seja vencedor nem perdedor um modelo que realize o justo na maior extensão possível a mim me parece fora de dúvida que se alguém vai a juízo postular um determinado medicamento ou procedimento simplesmente porque não existe uma política pública em relação àquela necessidade ou a política pública manifestamente inadequada o judiciário deve agir e acho que o judiciário deve agir não apenas atendendo a postulação individual mas onde não exista política pública o judiciário deve ser responsável por deflagrar um diálogo institucional e compelir a autoridade pública a ter alguma política articulada em relação àquela demanda portanto onde não haja um mínimo de atuação razoável eu acho que a judicialização é possível e desejável não apenas para atender a postulação individual mas para contribuir para a criação de alguma política pública a questão mais complexa no entanto não é essa a questão mais complexa é a hipótese em que a administração pública por seus órgãos competentes e fazendo as avaliações técnicas e financeiras necessárias já instituiu uma política pública que considera adequada o único problema é que esta política pública elaborada pela administração muitas vezes pode não atender a determinadas necessidades individuais ou pode não atender as necessidades de um determinado grupo de um determinado segmento pois bem eu penso e essa é a minha sugestão principal é que neste caso o debate deve ser convertido de um debate individual para um debate coletivo a partir deste momento o que se deve decidir não é se uma pessoa deve merecer o provimento da sua postulação judicial o que o judiciário tem que decidir é se todas as pessoas que estão naquela situação merecem ser atendidas porque aí em vez de se atender uma pessoa cria-se uma política pública para atender aquela necessidade por que que é importante transformar essa disputa de individual e coletiva porque aí se acaba com um universo que é típico brasileiro de que como não tem direito para todo mundo alguns têm um privilégio o que é extremamente negativo em segundo lugar esta fórmula com respeito devido e merecido a quem pensa diferente a judicialização individual favorece como regra geral quem tem mais informação mais esclarecimento mais acesso seja advogado seja a defensoria pública mas eu acho que a judicialização e o atendimento de casos individuais onde deve haver uma política coletiva uma política pública favorece a captura do sistema pela classe média ou pelo menos favorece por aqueles que não estão na base mais modesta do sistema mas sobretudo essa transformação da ação individual em uma ação coletiva ela permite que se realize a ideia de universalização e a ideia de igualdade vai se realizar e se atender aquele direito para todo mundo ou não mas não vai se criar um modelo em que o atendimento passa a ser lotérico depende de ter informação depende de cair num determinado juiz portanto uma política pública e não o atendimento a varejo de prestações individuais quando eu elaborei há pouco mais de um ano atrás um estudo para a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro a pedido da Procuradora Geral doutora Lúcia Leia eu sustentei que fora das listas e dos procedimentos só se deveria aceitar ação coletiva e eu gostaria talvez aqui de flexibilizar ligeiramente esse ponto de vista para dizer que é possível se admitir que haja a postulação individual de algum medicamento ou de algum procedimento que não esteja dentro do sistema e é até possível admitir que o juiz diante de risco de vida iminente ou de grave risco para a saúde que ele até atenda aquela prestação mas acho que esse não é o ponto o ponto e esta é a minha sugestão é pensar um mecanismo pelo qual aquela prestação individual aquela postulação individual possa ser transformada numa ação coletiva para um debate público o que pode se dar talvez pela decisão do juiz de oficiar ao ministério público e o ministério público então atuar transformando aquilo numa ação coletiva isso delege lata já é possível pelo direito vigente ou quem sabe até delege ferenda permitir que o juiz transforme aquela ação individual numa ação coletiva intimando as partes que ele reputa interessadas e aí se dará a oportunidade do poder público transparentemente e no espaço público defender a sua política pública e demonstrar e passo a concluir senhor presidente porque que ela é adequada porque que ela é justa ou seja onde exista uma política pública adequada a oferta de benefícios fora do sistema exige a demonstração de que aquela política pública não é justa em relação a alguma situação específica e se isso for reconhecido a decisão em vez de favorecer uma pessoa favorecerá a todas as pessoas em igual situação e eu concluo e vou ler as conclusões que me parecem pertinentes a primeira a judicialização é uma circunstância atual da vida brasileira todavia em matéria de dispensação de medicamentos ela não pode ser vista como meio natural de se definir em políticas públicas a intervenção do judiciário pressupõe a existência de um litígio de um conflito do não atendimento espontâneo de uma pretensão portanto é mais adequado que sejam definidos direitos e obrigações por via legislativa e administrativa de modo que os litígios sejam residuais e não de massa portanto ninguém pode estar conformado que a solução para o modelo seja a judicialização e segundo o judiciário deve reconhecer como parte passiva legítima em ações envolvendo direito à saúde o ente estatal que nos termos da constituição das leis e dos atos administrativos tem o dever de entregar o bem jurídico postulado três o debate sobre o direito à saúde políticas públicas de dispensação de medicamentos deve ter um momento prévio que é o da elaboração do orçamento historicamente este tem sido um espaço democrático negligenciado pela sociedade brasileira em geral e no caso específico pelas entidades médicas de pacientes interessados no funcionamento do sistema em geral quarta e penúltima no caso de descumprimento das regras vigentes no sistema a judicialização é inevitável e necessária e por último medicamentos e procedimentos que não estejam previstos no sistema podem ser providos mas isso deve envolver mecanismos processuais um pouco mais sofisticados sem se impedir peremptoriamente eventual decisão individual o juiz deve provocar a instauração de demanda coletiva que permita ao poder público justificar sua política pública na matéria e dar transparência aos seus critérios de decisão desenvolveu-se um certo senso comum que é preciso enfrentar de que o judiciário no caso de judicialização pondera o direito à vida e à saúde de uns e do outro lado pondera princípios orçamentários separação de poderes e infelizmente esta não é a verdade o que o judiciário verdadeiramente pondera é direito à vida e à saúde de uns contra o direito e à vida e à saúde de outros e portanto não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa matéria muito obrigado ouviremos agora o senhor doutor Valderilho Feijó Azevedo representante da Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos Azevedo Azevedo Azevedo